Ganhar dinheiro na internet, verdade ou mentira? Nesse vídeo eu vou abrir o jogo para você, preste muita atenção no que eu vou te falar. Meu nome é Dani Edson e eu já tenho 20 anos de busca por estratégias de ganhar dinheiro na internet honestamente. E eu posso revelar para você a verdade sobre esse assunto, você pode acreditar no que eu vou te falar. Até porque não é meu interesse enganar você, porque já existe muita enganação na internet. Não sei se você já está procurando maneiras de ganhar dinheiro na internet há algum tempo, mas na minha trajetória durante esses 20 anos eu já vi muita enganação, muita fraude. O que mais tem na internet são esquemas de pirâmide financeira. E esses esquemas, além de serem ilegais, eles desmoronam, chega uma hora que eles quebram, porque não é possível continuar pagando as pessoas que entram. Então, algumas poucas pessoas ganham muito dinheiro com esses esquemas e a grande maioria perde o seu dinheiro. Mas isso não significa que não existam maneiras honestas de ganhar dinheiro na internet. Na minha busca, durante todo esse tempo que eu estou procurando, eu acabei encontrando formas realmente honestas e eficientes de ganhar dinheiro. E eu até gostaria de mostrar para vocês, para você ver que realmente isso é possível, eu vou mostrar para vocês os meus ganhos nesse ano de 2017 com o negócio que eu tenho na internet. Então eu vou acessar aqui a plataforma do Hotmart, que é uma plataforma de comercialização de produtos digitais. Depois você vai saber mais sobre isso. Mas eu vou mostrar minha conta aqui para vocês, que é a principal fonte de renda minha na internet é essa, como afiliado de produtos digitais do Hotmart. Eu vou acessar aqui a minha conta, você já pode ver aqui os meus ganhos nesses últimos 30 dias, mas eu vou mostrar desde o começo do mês. Então eu vou filtrar aqui de janeiro, 1º de janeiro de 2017 até hoje. Hoje é 25 de julho, não acabou o mês de julho ainda de 2017. E aí eu vou fazer a busca aqui nesse período. Aí você pode ver, olha, está trazendo os resultados. Você pode ver o total que eu faturei somente nesse ano de 2017. Esse ano que está em plena crise, que está bem mais difícil os negócios, não é o melhor ano meu, mas você pode ver o total que eu faturei nesse período. Dividindo por 7, que são 7 meses, você vai ver aí a minha renda mensal. Eu já adianto para vocês que esse rendimento é bruto. Eu tive despesas aí no meio, eu gastei para fazer anúncio e tudo mais, então eu não faturei líquido tudo isso, eu tive gastos. Mas mesmo tirando todas as despesas que eu tive, a minha renda ainda foi muito boa e dá para manter um bom padrão de vida. Aliás, desde o ano de 2009, eu vivo somente com o meu negócio na internet, tá? Um negócio totalmente sério, honesto e ético. Não é fraude, não é enganação, nada. É um negócio sustentável, um negócio realmente honesto. Então, desde 2009, já são 8 anos que eu vivo confortavelmente, sustento minha família com o meu negócio na internet. Em 2009, eu larguei meu emprego, eu trabalhava período integral, eu larguei para viver só disso. Por quê? Porque a minha renda na internet já estava maior do que o que eu ganhava com o meu emprego. Então, eu parei com o emprego, só vivo disso desde então. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é possível ganhar dinheiro na internet de forma honesta, porém, não é fácil. Se você encontrar uma promessa de dinheiro rápido, dinheiro fácil na internet, fuja, porque vai ser golpe, vai ser enganação, tá? Ganhar dinheiro na internet é possível, mas envolve trabalho. É um negócio como outro qualquer, só que é pela internet. Mas envolve dedicação, empenho, alguns investimentos também na sua plataforma de negócios, nas ferramentas de trabalho online que você vai precisar. Então, é um negócio como outro qualquer. Só que o investimento é muito mais baixo do que você abrir uma padaria, por exemplo, é muito menos investimento. E você tem algumas vantagens que você pode, algumas vantagens que eu acho muito interessantes, é que você pode trabalhar a hora que você quiser, de onde você quiser, desde que tenha uma conexão com a internet. E você vai ter liberdade de escolher seu horário, trabalhar quando você quiser, e ter tempo livre também, né? Se você falar, hoje eu não vou fazer nada, você não faz. Você quer ir passear, que nem eu estou aqui na beira desse lago aqui, né? Três da tarde, aqui na minha cidade? Então, eu posso fazer isso, eu tenho essa liberdade. Eu trabalho a hora que eu quero, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero. Essas são algumas vantagens de ter um negócio na internet. Mas não pense que é fácil, tá? Não estou aqui para enganar você. Envolve trabalho e dedicação. Agora, o que eu faço na internet para ter essa renda que eu acabei de mostrar para vocês? Eu trabalho como afiliado de produtos digitais. O que é um afiliado? Afiliado é uma pessoa que promove produtos de outros, tá? O afiliado não precisa criar um produto dele para vender. Ele se afilia a produtos de outros. O que eu vendo, principalmente na internet como afiliado, são cursos. Então, você se afilia. Tem uma série enorme de produtos que você pode escolher para você promover. Você vai procurar aquele que você acha mais interessante. E você vai, então, se afiliar ao produto. E você vai promover esse produto na internet. Cada vez que você gerar uma venda, você ganha uma comissão. Então, os produtos digitais, eles pagam, em média, 50% de comissão para os afiliados. Então, imagine, se você vender um produto aí de R$400, você vai ganhar mais ou menos R$200 de comissão. Então, imagine, uma venda dessa por dia já dá para você ter uma boa renda por mês com o seu negócio na internet. Então, o trabalho do afiliado é o quê? É promover produtos de outros. Escolhe o produto. Tem muitos produtos, milhares e milhares de produtos. Nessa plataforma Hotmart mesmo, que eu indiquei, que eu falei, é a que eu trabalho mais. Tem mais de 50 mil produtos para você escolher e promover. E aí, você gerando vendas, você ganha comissão. Esse é o trabalho do afiliado. É um trabalho honesto, sério. Você está vendendo um produto real, de valor. Não é pirâmide, não é esquema enganoso, nada disso. Você está promovendo algo de valor para as pessoas. E todos ganham. Você vai ganhar sua comissão como afiliado. O produtor, que é quem criou o produto, vai ganhar o dinheiro dele pela venda. E o cliente que comprou vai ficar satisfeito porque ele encontrou o produto que ele queria. Graças a você, você que promoveu e que fez com que a pessoa achasse esse produto. Esse é o trabalho do afiliado. Agora, como que se faz para vender, para gerar vendas? Você tem que ter estratégias de marketing, de divulgação na internet, que sejam eficientes. Que gerem realmente vendas para você ganhar dinheiro. Então, veja só. Se você quiser aprender o que a gente faz para ter esses resultados, o que eu faço, eu criei, junto com meu irmão Wesley Pereira, um treinamento online, passo a passo, chamado Afiliado de Sucesso. Nesse treinamento, nós vamos ensinar a você, desde o começo, do zero. Você não precisa ter nenhuma experiência anterior. Você vai começar do zero, não precisa saber nada, só precisa saber navegar na internet. E você vai aprender passo a passo, do zero, como montar o seu próprio negócio como afiliado, assim como nós. Se você quiser conhecer o nosso treinamento, inclusive, nós estamos com uma oferta especial, uma promoção, dando 40% de desconto. Então, é um preço bem acessível. Você ainda pode pagar parcelado em até 12 vezes no cartão. Então, se você quiser conhecer, aproveite que essa oferta é por tempo limitado. Clica no título, aqui abaixo do vídeo, clica no título ali, que você vai acessar a página do nosso treinamento, para você saber mais. Lá nós vamos explicar melhor, em detalhes para você, sobre o treinamento, o que você vai aprender. Lá tem também todos os módulos que incluem esse treinamento, tudo o que você vai aprender do zero, até você montar o seu próprio negócio como afiliado, assim como nós. Então, a dica é essa, gente. Espero que você tenha entendido que é possível ganhar dinheiro na internet, honestamente, mas que dá trabalho, que você tem que se empenhar e se dedicar. E se você estiver disposto a se dedicar, então você pode clicar no título abaixo desse vídeo, para conhecer o nosso treinamento e aproveitar a nossa oferta especial, por tempo limitado, com 40% de desconto. Espero ter esclarecido você, muito obrigado pela atenção, grande abraço e muito sucesso no seu negócio na internet.